Fala galera, tudo bem com vocês? Anderson Santos aqui do Dicas Cartola, tudo sobre fantasy games que você encontra aqui Vamos lá com dicas para rodar as estaduais de meio de semana no Rei do Pitaco Dicas mais voltadas para a Liga dos 300 mil como está aparecendo na tela aqui para você, tá? Vamos lá falar com os times, algumas boas defesas de jogadores Para a gente poder escalar e ter chance de ser lucrativo nesse meio de semana no aplicativo do Rei do Pitaco, beleza? Se você ainda não insiste o nosso canal, inscreva-se também e ative todas as notificações do nosso canal Para você ser sempre notificado quando surgirem novos conteúdos aqui no nosso canal, beleza? Vamos lá, estou começando de defesas aqui, eu separei algumas defesas aqui para a gente poder comentar, tá? Para eu poder passar aqui para vocês que são interessantes, para a gente poder criar variações em cima delas para essa rodada Primeiro eu vou falar do Palmeiras e Flamengo, na minha opinião são os dois times que tem a maior probabilidade de segurar o SG Ou seja, de não serem vazados nessa rodada Palmeiras que enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto O Botafogo que não fez uma boa estreia assim no Campeonato Paulista É um time que criou pouco, mas soube aproveitar as poucas chances que teve dentro da primeira rodada do Paulistão Já o Palmeiras é um time que mesmo empatando dentro de casa contra o Sol Bento Que soube se fechar muito bem, é um time bem treinado É um time que produz muita chance de gol Tem um trio de ataque muito bom E defensivamente conta com jogadores de defesa Que podem colaborar muito bem com pontuações de scout, por exemplo, ofensivos Tem a dupla desarme que é muito perigosa na bola aérea Tem laterais que podem contribuir com uma assistência Com um passo para a ação desarme Então a defesa do Palmeiras é muito boa pensando principalmente em fantasy game Porque ela participa muito das jogadas ofensivas do time Então o Palmeiras aqui é uma defesa interessante para a gente poder criar variações nessa rodada O Flamengo também que enfrenta o Madureira O Madureira aqui jogou contra o Vasco da Gama na última rodada O Madureira cedeu muitas chances para o Vasco E a hora que era o time do Vasco, o time C E o Madureira cedeu muitas chances ali para o time do Vasco E aí pega o Flamengo que o time goleou a portuguesa carioca O único gol que sofreu foi por uma falha defensiva do time Falta falha de comunicação Então não dá para a gente colocar tanto na balança assim Mas o Flamengo é um time que tem muitas chances de segurar esse G5 contra o Madureira Tem também jogadores de defesa que também podem colaborar com os scouts ofensivos Como por exemplo o Fabrício Bruno, que ainda é dúvida para essa rodada Mas é um cara que a gente pode ficar de olho E também tem o Varela, lateral direito que apoia muito o ataque Sobe muito ao campo de ataque e dá cruzamento Participando de várias jogadas ofensivas Então olho nas defesas do Flamengo também é interessante Até vale a pena você criar uma variação ali Uma mesclagem entre Palmeiras e Flamengo Para você também poder montar um time nessa rodada E também poder diversificar os adversários nessa rodada aqui Aí eu separei outras quatro defesas aqui interessantes Quatro não, cinco defesas interessantes Que a gente pode ousar nessa rodada aqui São times que tem probabilidade também de segurar o SG Mas não tanto contra o Flamengo e Palmeiras No caso é o Corinthians Que recebe o Água Santa na Neuquímica Arena Os dois times que perderam na estreia O Água Santa perdeu de 3x1 para a Ferroviária Mas os três gols que o Água Santa sofreu foram no finalzinho do jogo Nos dez últimos minutos de jogo Dez, quinze minutos no finalzinho do jogo Deu uma pane no time O time começou a tomar um, dois, três gols Por isso também o time teve jogadores que foram expulsos Teve dois jogadores expulsos E aí o time que defensivamente ali Peca um pouquinho E o Corinthians teve algum desfalque na estreia Foi o único time que pegou o time de Série A Na estreia dos estaduais Dá para entender, dá para colocar A gente pode colocar na balança também Que foi um adversário muito qualificado que o Corinthians pegou Conta com bons jogadores como o Praxedes O Arthur, o Sorriso E aí eu conheci algumas dificuldades Mas eu coloco muito na balança Porque foi por conta que enfrentou um adversário muito qualificado E jogando na época em Mica Arena Que o Corinthians historicamente é muito forte no Campeonato Paulista Eu vejo que tem o potencial sim também de segurar esse dia nessa rodada Tem retorno de Renato Augusto Iuro Aberto e outros jogadores E aí eu vejo que o Corinthians vai dar um salto de qualidade melhor E aí vai conseguir afastar a sua bola do campo de defesa Então o Corinthians é uma boa defesa Para a gente poder ficar de olho nessa rodada A segunda defesa é o do São Paulo O São Paulo que enfrenta a Ferroviária Ferroviária é um bom time Conta com ótimos jogadores do meio para frente Principalmente ali tem o Ítalo Tem o John Kennedy também Um cara muito bom É um time que cria boas chances de gol Mas enfrentar o São Paulo que na minha opinião Mesmo não fazendo uma estreia muito boa assim Conta o Ituano teve muita dificuldade na parte ofensiva Defensivamente cedeu um pouquinho ali Mas eu vejo que fora de casa o São Paulo também tem chance sim De segurar o SG Até porque tem um elenco um pouquinho mais qualificado do Ituano Então eu vejo que o São Paulo também pode ali Conquistar um SG nessa rodada contra o Ituano Mesmo sendo fora de casa O Bragantino a mesma coisa Pega o São Bernardo O São Bernardo é um time perigosíssimo Fez 3x0 na estreia contra a Inter de Nimeira Apostando muito no contra-ataque E aqui eu vejo que vai ter um jogo interessantíssimo Contra o Bragantino O Bragantino tem chance sim de segurar o SG É um time que também aposta muito no contra-ataque É muito veloz Tem também bons jogadores de defesa Cedeu poucas chances para o Corinthians Mas eu vejo que o Bragantino aqui Ele deve se impor nessa partida aqui Contra o São Bernardo fora de casa E também tem chance sim de segurar o SG Nessa rodada A gente gosta de defesa também Que podem pontuar muito bem com scouts ofensivos Como o Capixaba Como também o Andrés Hurtado Caso ele jogue como titular Que é um lateral que chega muito ali de fundo Então olho nesse time aqui do Bragantino E aí eu coloquei aqui também O Botafogo Que joga contra o Volta Redonda Aqui na estreia Do time principal do Botafogo No Campeonato Carioca O Volta Redonda aqui não fez uma boa estreia Empatou contra o Inova Iguaçu Não é o mesmo Volta Redonda Nas temporadas anteriores É um time que batia de frente com os grandes Conseguia dar dificuldade para os grandes Só não é aquele mesmo time Já o Botafogo perdeu na estreia com o time B Mas nessa rodada vai com os titulares Então vários caras que a gente conhece Devem entrar em campo nessa rodada aqui Vitor Sá Tem outros jogadores também que podem entrar agora em campo Agora me desculpa que eu esqueci alguns jogadores Que vão entrar como titulares Mas é um time que a gente pode aguardar um pouquinho mais Sair a provável escalação Então os jogadores que devem ir a campo Porque tem bons nomes aqui para a gente poder apostar No time do Botafogo Defensivamente deve ser um time que não deve sofrer tanto aqui Não tem tantos jogadores de defesa Que pontuam com os scouts ofensivos Mas vale ali mais pensando em SG nessa rodada aqui A última defesa que eu indico aqui para vocês Para essa rodada aqui Eu vejo que acho que vale a pena a gente apostar É a do Bahia Que enfrenta o Atlético Alagoinhas Nessa rodada aqui Os dois times que ofensivamente são muito bons Já fizeram mais de 4 ou 5 gols E em apenas 2 jogos de campeonato baiano Mas eu vejo que o Botafogo Bahia Com o seu time titular Jogando dentro de casa Com o apoio da sua torcida Eu acho que deve sim Deve sim, né? Não deve sim não Mas tem também chance de segurar SG Dentro de casa no campeonato baiano aqui Deve vir com os titulares Não deve ter muitos problemas A DP, o time titular Aos poucos está sendo montada Então alguns jogadores que são reservas Estão atuando E estão dando espaço no segundo tempo Então na metade do jogo Para os titulares Aqueles jogadores que foram contratados Para poder jogar Ricardo Goulart está jogando muito bem O goleiro também está jogando muito bem Então acho que o Bahia aqui Também tem chance sim De segurar o SG nessa rodada Beleza? Dito isso Vamos falar agora De jogadores de meio para frente Deixa eu abrir aqui a minha listinha E aí eu vou começar a falar aqui De unanimidades aqui Que eu vejo que são ótimas opções Para essa rodada Bem, o Arrascaeta Deixa eu limpar o filtro aqui Não está certinho Beleza Está com todo o filtro Beleza Deixa eu pegar aqui Certinho Bem O Arrascaeta Na minha opinião Eu acho que é um baita do nome Aqui para essa rodada Por mais que ele não tenha feito Uma grande estreia Deixou a gente na mão Mas eu vejo que Contra o Madureira Ele tem chance sim De fazer uma grande pontuação Aqui É o piscopo articulador A bola sempre passa pelo pé dele Vai enfrentar um adversário Que não fez uma boa estreia E não jogou tão bem Assim no jogo anterior Costuma dar espaço Eu vejo que o Arrascaeta Pode dar uma volta por cima Nessa rodada aqui Do Campeonato Carioca Outro meio Que vale a pena também Ficar de olho Um cara que vai estrear Nessa rodada É o Renato Augusto Do Corinthians Ele retorna Agora Não jogou contra o Bragantino Foi poupado Mas volta agora Contra o Água Santa E é um cara que Para quem lembra Na temporada passada Estava sempre pontuando Muito bem com o Média Basca Finalização de longa distância Sofrendo falta Dando passo para a finalização Procurando se envolver Com jogada de gols Ao contrário do que era Aquele Renato Augusto Do passado Eu acho que vale a pena Apostar nele Nessa rodada aqui sim Porque ele foi poupado Na última rodada Então muito por conta disso Eu acho que fisicamente Ele deve estar bem E aí vale a pena A gente dar uma aposta Nele nessa rodada também Temos o Sotelo do Santos Também que entra Numa lista de unanimidade Para essa rodada Contra o Guarani Acho que ele tem tudo Também para fazer Uma boa pontuação aqui É um cara que está Jogando mais equado Como articulador Teve participação Em gol na última rodada Então um cara Que a gente sabe Do potencial dele Sabe o quanto Que ele pode jogar Então olhando o Sotodinho Aqui contra o Guarani Fora de casa Eu vejo que ele pode Sim fazer uma grande pontuação Envolvendo com jogada de gol Pontuando com média básica Eu acho que aqui Pode ser um jogo interessante Aqui para a gente Poder colocar ele Temos também O Wellington Rato Do São Paulo Eu gostei muito Da pontuação dele Na estreia Acho que ele fez Uma grande estreia Na última rodada Contra o Ituano Acho que foi muito Acho que foi muito Positiva a estreia dele Acho que o Rogério Se ele mostrou Que ele vai ser Um cara importante Para essa temporada Aqui Dos jogadores do São Paulo Que jogaram na última rodada Ele foi um dos poucos Que se salvaram aqui O cara que pontua Muito bem com média básica Então por exemplo Aqui que nem está aparecendo Pontua com o Dizerme Falta o Sofina Com finalização Então ele consegue Pontuar bem Com os casos Defensivos e ofensivos E nessa rodada aqui Eu acho que ele vai ter Bastante trabalho Acho que ele vai ser Bastante acionado Contra a Ferroviária E aí é um cara Que eu coloco Na minha listinha Que eu acho que Pode dar bom Nessa rodada aqui E também coloco O Zé Rafael do Palmeiras Contra o Botafogo De Ribeirão Preto Fez também Uma boa estreia Fez uma boa pontuação Na minha opinião Aqui Pontuando muito bem Meteu bola na trave Então mostra Que ele também é um cara Que está chegando Mais próximo do gol Está finalizando o gol Está criando chance De gol para o time Então vejo que O Zé Rafael também Pode ser um bom cara Pensando também Principalmente em média básica E nessa rodada aqui Ele pode sim Fazer uma boa pontuação Com vários scouts Aqui Tanto defensivo Contra ofensivos Eu separei aqui Alguns caras aqui Ousados Separei Acho que foram Cinco nomes Seis nomes aqui De caras ousados Que a gente pode colocar No nosso time Aqui nessa rodada Então temos aqui O Rafael Veiga Que não fez uma grande estreia Normal Acho que é um cara Que está voltando de lesão Agora Teve bons minutos de jogo Mas não conseguiu Compensar tão bem Acho que vai ser gratativo A volta dele Mas deve ser Um adversário Que pode ceder espaços Para ele poder atuar E fazer uma boa pontuação Temos também O Everton Ribeiro Que você pode variar Com o Arrascaeta Por exemplo A mesma coisa Vale para o Zé Rafael E o Veiga Como são caras Que estão voltando de lesão Os caras que não estão Fisicamente no ponto Você pode colocar Esses outros caras aqui Dos lugares dele aqui Então por exemplo Tem o Everton Ribeiro Um cara que foi muito bem Na estreia Pontou muito bem Como melhor básica Sofreu cinco faltas E aí a gente sabe Que falta É uma pontuação Bem alta E aí aqui Contra o Madureira Ele pode ser um cara Que pode roubar E a cena do jogo Pode ser um destaque Da equipe Nessa rodada aqui Então olho No Everton Ribeiro Tem aqui alguns caras Aqui diferentes Que eu separei E podem também Fazer uma boa estreia Estreia não Uma boa pontuação Nessa rodada Temos aqui O Bruno Prachetes Fez três finalizações Para fora Mas foi um cara Que buscou espaço Procurou espaço Para poder finalizar E é um cara Que ainda não está Com o pé calibrado Mas se ele conseguir Calibrar o pé Para esse duelo aqui Eu vejo que ele pode Fazer uma boa pontuação É um cara Que é articulador Que também sabe Finalizar muito bem A jogada Então olho nele aqui E vai enfrentar um adversário Que na minha opinião Deve ceder espaço Para ele aqui Que é o São Bernardo Aqui Então olho nele Tem um companheiro de equipe Também que a gente tem Que acompanhar o status dele Para saber se ele vai A campo ou não Mas aqui está Comprovado até o momento Que é o Matheus Fernandes Vai enfrentar um time Que aposta muito No contra-ataque Que é o São Bernardo E aí no contra-ataque Talvez ele pode ser Um cara que passa O primeiro bote Antes do Raul Por exemplo Ele na primeira rodada Fez sete desarmes Contra o Corinthians Então olho no Matheus Fernandes Meia do Bragantino Também chegou A campo de ataque Finalizou para gol Então vejo que vai ser Um cara que vai De ponta a ponta Olho nele aqui Temos também O Giovanni Augusto Opa, volta aqui Não sei porque saiu O Giovanni Augusto Que pode ser uma boa aposta Do time do time O que é o Guarani É o cara da bola parada É o cara da bola parada Do Guarani Então olho nele aqui Giovanni Augusto Jogador do Guarani E aí por último Aqui na Juazeirense Temos o Clebson Jogador aqui Da equipe baiana É um cara que também Pontua muito bem Com o Mega Basca Deu assistência Na última rodada É um cara que está Sempre procurando o jogo Então olho aqui No Clebson A Clebson Meia né Meia atacante Da equipe aqui Da Juazeirense Eu vejo que pode ser Um bom meia Que pode se destacar Contra o Vitória da Bahia Vitória da Bahia Que também não está Tão bem assim Então empate Uma derrota No campeonato baiano O Juazeirense Está bem A princípio É um time que tem potencial Para poder jogar mais Então vejo que dentro de casa É uma equipe que pode sim Se destacar E o Clebson Acho que tem chance sim De se envolver Participar com uma jogada De gol Ou assistência Nessa rodada Para você que ainda não está Não está Não está Está olhando os nomes Que eu estou comentando Que eu estou apresentando aqui Lá no nosso grupo do Telegram Eu vou mandar daqui a pouquinho A lista desses nomes Que eu estou apresentando Aqui para vocês E mais tarde No final da tarde Vou postar aqui As prévias e times Que eu vou colocar Mandar a campo Nos campeonatos estaduais Vamos repitar Beleza? Vamos falar aqui De atacantes Opa Atacantes Vamos lá aqui Estou na minha conta teste Vamos falar aqui De atacantes Bem Pedro Na minha opinião Acho que unanimidade Para essa rodada Dispensa comentários É o cara que Estreou muito bem No campeonato carioca É um cara que está sempre Pontuando muito bem Aqui no Rio de Pitaco É um cara que Puta Deitou e rolou Na última rodada Duas assistências Um gol marcado Fora a média básica dele Contra o Madureira Para mim É a principal unanimidade Para essa rodada aqui Acho que é muito difícil Você criar uma avaliação E deixar o Pedro de fora aqui Na minha opinião É o principal unânime Dessa rodada aqui Vai enfrentar um adversário Na minha opinião Favorável para ele E ele tem tudo Para fazer uma grande Pontuação Contra o Madureira Nessa rodada aqui Eu coloco também O Arthur do Bragantino Acho que Gostei muito da estreia dele Um cara que procurou Participar Nas principais jogadas Ofensivas do Bragantino É um cara que Estava no meio Estava na defesa Estava no ataque Lá do direito Lá do esquerdo Um cara que estava Sempre procurando Criar jogada Para o time Finalizar jogada Para o time Então vejo que isso Contra o São Bernardo Eu acho que pode ser Um bom jogo Também para ele Não podemos esquecer Também do Gabigol Por mais que ele tenha Feito uma pontuação Bem abaixo Do que a do Pedro Mas é um cara Que também procura Participar da jogada Ofensiva Criar jogada Abrir jogada Finalizar jogada Tem também a questão Do pênalti Ele é o cobrador oficial De pênalti Do Flamengo Mas eu vejo aqui Que independente De pênalti Ele tem tudo Para fazer também Uma boa pontuação Contra o Madureira Nessa rodada Aqui do Campeonato Carioca Então esses três Aqui na minha opinião São unanimidades Para essa rodada E aí também Tem outras unanimidades Mas que estão Um pouquinho mais Abaixo deles aqui Primeiro aqui É o Hendrick Do Palmeiras Por mais que ele Não tenha feito Uma boa pontuação Foi um moleque Que procurou o jogo Procurou criar Chances de gol Para a equipe Não só para ele Mas para os seus companheiros Fez duas finalizações Pontou com o desarme Estava sempre correndo Para lá e para cá E aí estreia Estreia sempre tem Aquela questão De time estar Um pouquinho mais abaixo Uma rotação Um pouquinho mais lenta Mas aqui Contra o Botafogo De Beirão Preto Eu vejo que ele pode Sim fazer uma boa pontuação Nessa rodada aqui Temos o Roger Guedes Do Corinthians Eu acho que ele pode Sim fazer uma boa pontuação É um cara que Postrou que está com gás Que está com vontade De querer fazer acontecer Com o apoio da torcida Do Corinthians Acho que ele pode sim Se tem uma participação Direta em gol É um cara que joga Pelo lado esquerdo Vai jogar mais próximo Do Iroberto também Vai se movimentar Para se aproximar mais dele E eu vejo que pode ser Um cara interessante Para a gente poder apostar Também pontua muito bem Com média básica Então pontua muito bem Com falta sofrida Procura sempre Cava falta Com finalização É um cara que Dá a bola parada também Falta frontal Falta lateral Também cobra Então é um cara que eu vejo Que vai querer chamar Responsa para ele Nesse duelo aqui Contra o Água Santa Na Arena Corinthians E também temos aqui O Iroberto Um cara que vai estrear Nessa rodada É um cara que estava fora Muito por questão Acho que era contratual Se não me engano Mas é um cara que A gente tem que colocar No radar É um cara que é um ótimo Finalizador de jogadas Talvez um dos melhores De futebol brasileiro E o Iroberto Olho nele aqui Nessa rodada aqui Eu vejo que é um ótimo Para a gente poder apostar Nessa rodada Contra o Água Santa E aí Temos aqui as apostinhas Para essa rodada aqui Eu separei alguns nomes Para a gente poder olhar E colocar algumas variações De equipes aqui Temos primeiro aqui O Rafinha Atacante do Vitória Eu vejo que Vitória E Juazeirense Acho que vai ser um jogo de gols E ele é um cara Que pontua muito bem Com a média básica Então tem finalização Tem gol Tem falta sofrida Cara que gosta Também do um contra um Olho no Rafinha Atacante do Vitória Da Bahia Que pode ser um bom Diferencial Para a sua equipe aqui O Léo Gamalho Também está comprovável Se você quiser colocar ele No seu time Também é um bom nome Mas eu gostei muito Do Rafinha Acho que é um cara Que vale a pena A gente apostar nessa rodada Temos aqui Do Vasco Da Gama Cadê aqui Que joga Contra o Dax Temos o Zé Santos O cara que fez uma média básica Absurda De 6 pontos Sem gol E sem assistência O cara que finalizou Muito para gol Tudo bem que foram 4 para fora E 2 para gol Mas o cara teve chance O cara que tem um bom Posicionamento Finaliza para gol Não tem medo De finalizar todo Toro Desequilibrado Pontua muito bem Com a média básica Olhou no Zé Santos Só que a gente do Vasco Acho que pode ser Uma boa variação Para a gente poder escalar Nessa rodada Temos aqui O Pedrinho Do São Paulo O cara que eu vejo Que tem potencial Para ir pontuar bem Nessa rodada Está comprovável Aqui Não fez uma boa estreia Acho que dos contatados Ele estava nervoso Um dos que está mais Estava nervoso Tentando fazer Uma boa jogada Ele não estava conseguindo Concluir em gol Mas olho no Pedrinho Ponta do São Paulo Acho que ele pode Desencantar nesse jogo Contra a Ferroviária É uma postinha minha Aqui Eu olhei Observei, analisei E acho que pode ser Um cara diferente Para a gente poder apostar Nessa rodada aqui Tem Caleri Tem Luciano Mas acho que pouca gente Vai olhar para o Pedrinho Atacante do São Paulo Pode desencantar Pode fazer uma boa pontuação Nessa rodada aqui Contra a Ferroviária Que defensivamente É um time que cede chances Não só deu tanto assim Na estreia Mas foi pelo lado do Pedrinho Onde o time vai ceder O chance de gol Então eu vejo que pode ser Um bom nome aqui Para a gente poder Ficar de olho nessa rodada O Santos Que é para mim Um time que tem grande chance De jogar bem E pontuar bem nessa rodada Tem dois nomes aqui Acho que a dupla de ataque Do Santos Eu acho que tem tudo Para fazer uma boa Pontuação nessa rodada Os dois fizeram Uma pontuação muito parecida 2x30 na sua estreia Que é o Mendoza E o Marcos Leonardo O Mendoza Que nem eu vou abrir É um cara que pontua muito bem Com o Mendoza É um cara de velocidade Eu vejo que vai tentar Explorar em muitos espaços Com o lateral Os laterais do Guarani Deixo Então eu acho que é um cara Que vai jogar muito Em função de jogar E entregar a bola Para o Marcos Leonardo E é um cara mais finalizador De jogada Fez gol na última rodada Perdeu um pênalti Por isso que a pontuação dele Foi muito baixa Na estreia dele No Campeonato Paulista Mas é um cara que é matador É um cara que a gente tem Que sempre colocar no radar Vai ter um duelo um pouquinho Mais difícil Jogos contra o Guarani Principalmente no Brinco de Ouro São difíceis Não são tão fáceis assim O gramado não é tão bom O time joga bem em casa Bem fechado Tem o apoio da sua torcida Em massa Que vai colar lá Do Brinco de Ouro Da princesa Mas o Marcos Leonardo É um cara aqui Que é finalizador de jogadas E o Steven Mendoza Vai ser o cara mais De ajudar a puxar o contra-ataque E entregar essa bola Aqui para o Marcos Leonardo Então eu vejo que Aqui é uma dupla do Santos É uma boa Para você também poder apostar Nessa rodada aqui Fechou galera? Esse aqui foi o nosso vídeo De dicas para essa rodada Se você ficou com alguma dúvida Manda aqui nos comentários Que a gente vai estar respondendo você Ou então vai lá Para o nosso grupo no Telegram Onde a gente vai abrir Uma resenha Um chat ali Para a gente poder comentar Exclusivamente Dessa rodada O link está aqui Na descrição desse perfil Aqui E se você não tem O cupom promocional No Reto Pitaco Baixa aqui Pega aqui o link Na nossa descrição Aqui no nosso perfil Você pode ganhar 10 reais de bônus Para você poder começar A jogar no Reto Pitaco Beleza? Então galera Um forte abraço Boa sorte na rodada Espero você Lá no nosso grupo do Telegram Daqui a pouquinho Fechou? Tamo junto Boa sorte É nóis Valeu Boa sorte na rodada Boa sorte na rodada